Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe pra vocês uma receitinha de gel de linhaça. Eu fiz um teste com ela e fiz essa texturização aqui no meu cabelo, aquela mesma texturização de papel alumínio, só que eu só usei gel de linhaça e deu esse resultado aqui. Eu gostei muito e eu trouxe essa receitinha hoje pra vocês aprenderem como que se faz. E o que vocês acharam do meu cabelo? Se vocês tiverem gostado do resultado, me falem aqui embaixo nos comentários que eu gravo vídeo dessa texturização só com gel de linhaça e trago aqui pra vocês também. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e vambora pra receitinha. A gente vai precisar da linhaça. É melhor você comprar a semente do que a farinha. Geralmente nos lugares que a gente compra a linhaça tem a farinha e a semente. Então quando você for comprar, compre a semente da linhaça. Vocês vão encontrar ela na cor marrom e na dourada. Pra fazer essa receitinha, tanto faz. Eu acho que pra quem tem cabelo loiro, é melhor da preferência pra dourada. Mas se o cabelo não for loiro, não tem problema nenhum. Qualquer uma das duas vai servir. E a linhaça a gente geralmente encontra em supermercado, em casa onde vende rações pra animais. Eu comprei em casa de ração e eu achei o preço da linhaça na casa de ração bem mais barato do que no supermercado. Então dê uma olhadinha aí antes de comprar. Vocês vão pagar mais ou menos uns dois reais ou menos que isso em cem gramas de linhaça. E pra nossa receitinha, eu vou usar três colheres da semente da linhaça. Eu vou usar três colheres porque eu quero que dê uma consistência mais grossinha no gel. Mas se você não tiver em transição capilar e for só finalizar seus cachos com o gel, pode fazer com duas colheres de linhaça só. O segundo ingrediente é um copo de água, um copo cheio. É claro que a gente tem que fazer uma baguncinha, né? E é só isso. Aí agora eu ligo o fogo, eu deixo em fogo alto até pegar fervura. Na hora que começar a borbulhar, eu abaixo o fogo e deixo mais uns dez minutinhos, mais ou menos, até a gente ver que tá bem grossinho o gel. Quando começa a ferver, dá uma mexidinha porque tem alguns grãozinhos que vão grudar na panela. Mas não é nada absurdo, não. Só vai dar uma grudadinha lá no fundo. É só pegar uma colherzinha e tirar eles, mexendo um pouquinho. Eu não fiquei mexendo muitas vezes, não. Só umas três vezes só durante a fervura mesmo. Ele vai borbulhar bastante, assim, antes de formar o gel, antes de ficar grossinho. E nessa hora aí, já pode deixar em fogo baixo. E depois é só deixar formar o gel e não gruda na panela, não. Já deu uns dez minutinhos, meninas. Ficou assim. Já dá pra ver que tá bem mais grossinho, então eu desligo o fogo. E já vou imediatamente, não pode demorar esse processo, e passo na peneira o gel pra tirar toda a sementinha de linhaça. Passo a colher assim pra tirar bem o gel que ficou grudado na linhaça. E a consistência dele vai ficar assim quando estiver quente. Depois ele vai engrossar um pouquinho mais ainda. Ele fica bem gelatinoso. Como a gente usou três colheres de linhaça, ficou bem grossinho. Depende da quantidade de linhaça que você usar. Se usar menos, vai ficar mais ralinho. Mas ficou bem do jeito que eu queria, bem grossinho, bem gelatina mesmo. Então esse foi o vídeo de hoje, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido como fazer o gel. Se você não tiver em transição capilar, não precisa de colocar tanta linhaça, como eu falei, porque eu coloquei aquela quantidade pra ele ficar mais grossinho, porque meu cabelo ainda tá liso, porque eu tô em transição. Então se você não tiver em transição capilar, não precisa. Um beijo, lindonas, e até o próximo vídeo. Tchauzinho!